Vou, 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 vou Cê dormiu na caixa? Não, agora vou explicar, não durmo na caixa Agora pode pá Cê cala a sua boca, é melhor cê respeitar Mas numa caixa, o teu corpo eu vou enviar Então cê cala a boca, é melhor Você fazer uma rima boa Que nunca vai só mandar à toa Falante do meu som, aqui tu se fudeu Produzi dois sonhos e ainda tô esperando o teu Massa, no rap eu sou promessa Prefiro não usar nada do que fazer uma merda dessa E isso, eu tenho disciplina Houve legião urbana, Coraline e Coralina Todo esse cuzão, agora Na sessão, todo esses caras Representam a tua região Tu fala merda, agora nem um gringo Nada vai crescer quando tu paga pau pra gringo Eu não pago pau Pra gringo, cê se fudeu Porque a sua ideia é lenda Quando tu corre, conhece a esgoto crio Eu não gosto de você, porque teu som é uma merda O meu som é uma merda, agora vou explicar Mas quando eu lanço, tu corre pra compartilhar Não é foda? Vai mano na moral Pedi até tua mina pra ela chegar de uma moral Só que cê é muito fraco, aqui tá fudido Eu só dei um like e o bichinho tá iludido Corre, depois tu fala que eu não fortaleço o cão Não fica iludido, rima nunca para Fortaleça ocorre, mas nunca jogue na cara Seu merda, porque você é um cuzão Não sabe o que é freestyle, tu só bebe em um mundo de ilusão Só que cê é muito fraco, quesito improvisado Se não aceita crítica, tu vai morrer parado E por isso cê não é consciente Isso é só um empurrão pra depois, mais pra frente Massa, mamarada na levada Eu não aceito crítica construtiva De quem nunca constrói nada Enquanto tu só fala, fala, fala Sabe qual é o teu lugar, é moço uma sala Tu é fraco e minha dima nunca solta Tá vendo, cala a boca porque tu é só um bosta Falar de Coraline, seu cuzão Coraline dá mais medo do que esse terror que você bota Pra mim que não quer nada, só fala rima merda na levada E tu pensa que representa a tua quebrada Mas tu não quer que representa Tenta rimar pro dagueria e nem fiestade te aposenta Tu tem medo em desenho, tô um papo pra tu Que agora cê é fraco, te chutou até a sul Só pra terminar, vai tomar no culto E tem MC que se me já assistiu o Scooby-Doo Filho, por isso que você não aguenta, não sustenta No verso nunca complique Porque agora tu leva atropelo Tu vem em pesadelo pensando no chiqui-wink Sabe a minha frente e eu sou o trem Coraline é mais do que um desenho, não entendeu o que que eu desenho Cusão, cê nunca pega nada Pra mim tu agiu, mas tudo foi piada Mas você é fraco na improvisada Desenho, tu tatuou e não mudou nada Ei, cê perde, cê não é constante Desenha, faz um som, continua irrelevante Continua irrelevante Aquilo mesmo Se não vai mudar nada pra você, vai mudar pra mim Então você cala a boca Na verdade e na conduta Fica no teu lugar e respeita a minha postura Vai mudar pra você, mas eu quero que cê se foda Que se exploda Porque cê não tem, eu procedei Pode mudar a porra toda Mas o mundo não geraça em torno de você Se não fizer barulho, tá com o dedo no Eu vou continuar até falando de Coraline É melhor que falar de crime na improvisação Eu percebi que Coraline não tem visão O que que foi da game se teu olho virou um botão Só que cê é fraco, eu já tô insano Sabe que agora eu chego te quebrando No final de tudo eu sempre tô te amassando Faz o som de Coraline, boneca pra tu não tem pano Não tem pano Até porque tu sabe que tuas merda da água tá limpando Cê cala a boca sabe que eu rimo com meu esforço Falei de Coraline porque eu saí do poço Não sei se você pega qual é a minha referência Só fala tanta merda mas nunca tem a essência Então cê cala a boca Aqui no Free MC que é fraco e nunca vai evoluir Mas pra você que é tipo Batman Leva atropelo Tu é um homem foda, teu medo Mocego Só que cê é o troco Perdi a soite Saiu igual Batman Pra ter medo da noite Sou foda, meu medo Mocego Já sabe, tu é foda Teu medo é MC da vida Sai da minha frente E volta a batalhar lá na tua zona sul Só que cê é muito fraco Não passa mensagem Saiba que por isso te quebra sem sacanagem Só que o problema Nunca é teu medo Que exito de enfrentá-lo E pra tu eu tenho coragem Você tem coragem Tem coragem na minha frente Tu no máximo é coragem com covarde Igual tu tá vendo Agora não para Tu vai sair com um no teu jabaquinho Entre as patas Não Falei direito Eu nunca respeito o mais quente que o assabe Só que teu problema é brincar de Coraline Mas por dentro, na verdade, postura de Barbie Puta que pariu A ideia é fã Fala só de Coraline Nossa, eu encontrei um novo fã Obrigado, mano, pelo seu reconhecimento Eu fico agradecido É muito fácil